Eu passei web gravações, gravando tudo ao vivo É tampa levantando, mulher dança no piseiro E eu venho aqui, no meio do desmantelo Olha que é tampa levantando, mulher dança no piseiro E eu venho aqui, no meio do desmantelo Picanha tá no ponto, bebeja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no ponto, bebeja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, só tô virando o copo Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, só tô virando o copo É tampa levantando, mulher dança no piseiro E eu venho aqui, no meio do desmantelo Olha que é tampa levantando, mulher dança no piseiro E eu venho aqui, no meio do desmantelo Picanha tá no ponto, bebeja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no ponto, bebeja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga É de gravações Meu parceiro é de gravações, gravando tudo ao vivo Grava que é sucesso Fiquei pra dizer que falou demais E esse amor não queria jamais Alguém me falou, você perguntou Pelo WhatsApp onde eu estou São cinco da manhã e eu já tô no bar Ainda sou daqueles que gosta de ligar Sabe aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô num bar, beijando a boca Já estou com outra, nem lembro de você Sabe aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô num bar, beijando a boca Já estou com outra, nem lembro de você Liguei pra dizer que falou demais E esse amor não queria jamais Alguém me falou, você perguntou Pelo WhatsApp onde eu estou São cinco da manhã e eu já tô no bar Ainda sou daqueles que gosta de ligar Sabe aquele cara que dizia que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô num bar, beijando a boca Ai, ai, estou com outra, nem lembro de você Vira Santos e Zezinho ao vivo é show É de gravações Se a casa tem cinco mil, o cartão tá no pé Vê se no cara louco, vai ano diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Onde dei as novinha, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas tão de silicone Eu faço a minha camara, ela chama meu nome de camara Eu pego tudo, é de ferraria, eu sou patrão Eu chego na balada, sou o rei da tentação Desce o balde de cerveja e uma garrafa de tequila Um litro de uísque e as meninas piram Eu disse, vira, vira, vira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Vira, 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 sabe, desce Encostar no paredão, empinar o bumbum e mexe Eu disse, vira, vira, vira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Vira, 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 sabe, desce Encostar no paredão, empinar o bumbum e mexe Vira, cento e zezinho ao vivo é show Grava que é sucesso Já gastou cinco mil, o cartão tá no peito Venci num cara louco, um baiano diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Convidei as notinhas, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas tão de silicone Eu passo de camara, ela chama meu nome de camara Eu pego tudo, é de ferraria, eu sou patrão Eu chego na balada, sou o rei da tentação Desce um balde de cerveja e uma garrafa de tequila Um litro de uísque e as menina pira Eu disse, vira, vira, vira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Vira, 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 sabe, desce Encostar no paredão, empinar o bumbum e mexe Vira, vira, vira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Vira, 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 sabe, desce Encostar no paredão, empinar o bumbum e mexe É de gravações Repassei é de gravações, gravando tudo ao vivo Grava que é sucesso Apesar da mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camara, tô ouvindo o som do batidão Um balde de cerveja e as minas ficam malucas Tão me chamando de boquinha de açúcar Apesar da mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camara, tô ouvindo o som do batidão Um balde de cerveja e as minas ficam malucas Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessas minas que tá louca Um litro de ultimar, a nós comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessas minas que tá louca Um litro de ultimar, a nós comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camara, tô ouvindo o som do batidão Um balde de cerveja e as minas ficam malucas Tão me chamando de boquinha de açúcar Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camara, tô ouvindo o som do batidão Um balde de cerveja e as minas ficam malucas Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessas minas que tá louca Um litro de ultimar, a nós comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora, agora, agora eu sou Boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessas minas que tá louca Um litro de ultimar, a nós comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar É de gravações Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar da ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Ira Santos e Zezinho ao vivo é show Grava que é sucesso Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar da ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar da ousadia Essa menina é um desenho no céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel É de gravações Amor verdadeiro Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças tuas E eu me sinto sem graça Chorando na praça Vagando nas ruas Essa noite é longa É comprida E eu me entrego a bebida Amanheça o dia Na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças tuas E eu me sinto sem graça Chorando na praça Vagando nas ruas Essa noite é longa Essa noite é longa É comprida E eu me entrego a bebida Amanheça o dia Na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Música Música É de gravações Música 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 Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena E foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena E foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Ilha Santos e Zezinho ao vivo é show Meu parceiro é de gravações Gravando tudo ao vivo Grava que é sucesso O meu patrão, seu cavalo Já tá de peito rasgado De tampo correr no mar Tô sempre apaixonado Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo É na garupa do cavalo Mas eu levo essa morena É na garupa do cavalo Mas o cavalo só correu Porque o voo se soltou Quando abriu a porteira no mato Ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu pedi pro valendeiro Pra casa com a filha dele E ele disse Minha filha só casa com dinheiro Mas não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Mas eu não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu disse Sou indo já Sou vaqueiro Sou macuto Mas não pude estudar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou A sua filha eu vou levar A sua filha eu vou levar Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonho com minha morena E foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor É de gravações Bota bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr São pandeiro puxa o pole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Ilha Santos e Zezinho ao vivo é show Meu parceiro é de gravações Gravando tudo ao vivo Grava que é sucesso O lito de uís que eu tô levando é de caixa Dezinho com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmandeiro Seu paredão na pistola é a farra do vaqueiro O lito de uís que eu tô levando é de caixa Dezinho com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmandeiro Seu paredão na pistola é a farra do vaqueiro E dá pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr São pandeiro puxa o pole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear O lito de uís que eu tô levando é de caixa Dezinho com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmandeiro Seu paredão na pistola é a farra do vaqueiro O lito de uís que eu tô levando é de caixa Dezinho com a cachoeira na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmandeiro Seu paredão na pistola é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr São pandeiro puxa o pole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear É de gravações Ela pensou que ia me enganar Carinha de sante, recatada do lar Quem mais se deu mal? Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui pro pessoal Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Eu disse amanhecer Pode ir embora Já tem um ouvido esperando lá fora Eu disse foi um prazer Já pode ir E se der saudade Eu ligo pra ti Eu disse amanhecer Pode ir embora Já tem um ouvido esperando lá fora Eu disse foi um prazer Já pode ir E se der saudade Eu ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar Carinha de sante, recatada do lar E mais se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui pro pessoal Se tu quer dinheiro Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Eu disse amanhecer Pode ir embora Já tem um ouvido esperando lá fora Eu disse foi um prazer Já pode ir E se der saudade Eu ligo pra ti Eu disse amanhecer Pode ir embora Já tem um ouvido esperando lá fora Eu disse foi um prazer Já pode ir E se der saudade Eu ligo pra ti Eu disse amanhecer Pode ir embora, já tenho um ouvido esperando lá fora Eu disse foi um prazer, já pode ir E se der saudade, eu ligo pra ti Se amanheceu, pode ir embora Já tenho um ouvido esperando lá fora Eu disse foi um prazer, já pode ir E se der saudade, eu ligo pra ti É de gravações Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, sei que eu não valo nada Hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem certinho Ela chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, sei que eu não valo nada Hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem certinho Ela chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela É de gravações É o novo rito do verão, na geral curte Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra existir Não tenta apagar de santinha, e o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina, mostra seu dom Eu vou de combo de Jack, Tiroc, Xandão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer É o novo rito do verão, na geral curte Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra existir Não tenta apagar de santinha, e o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina, mostra seu dom Eu vou de combo de Jack, Tiroc, Xandão Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer É de gravações Eu vou mandar o explicito Eu vou mandar o bumbum mexer Aelia do bumbum mexer A CIDADE NO BRASIL